Senhor, não tenho ideia para onde estou indo. Não vejo o caminho à minha frente. Não posso saber com certeza onde isso terminará. Nem eu realmente me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a Tua vontade não significa que estou realmente fazendo isso. Mas acredito que o desejo de agradar-te de fato te agrada. Espero ter esse desejo em tudo o que eu faça. Espero nunca fazer nada além disso. E eu sei que, se eu fizer isso, Tu me guiarás pelo caminho certo, ainda que eu não saiba. Sempre confiarei em Ti, mesmo que eu me sinta perdido. Não temerei mal algum, pois Tu estás sempre comigo e nunca me deixará enfrentar os perigos sozinho. Peço Sua orientação hoje, porque busco oportunidades melhores do que ontem. Não me deixe desviar do caminho que Teus olhos me guardem e me protejam de todo perigo. Obrigada, Pai. Porque sempre me ouves.